Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Nelgrid, da Operação de Software as a Service, Software como Serviço, da Deira de Informação, Dados e Tecnologia, focada em Supply Chain, cadeia de suprimento. A gente começa agora também com foco mais forte em varejo, a gente começa com a estrutura cenária na tela, para o pause. Preço, novamente, com alguma queda desde a última análise, a entrega operacional e dinâmica de médio e longo prazo não justificam a depressão agressiva que o preço teve desde a abertura de capital, na minha visão. Trimestre com resultado fraco, com controle do nível de caixa líquida em cenário de consumo retraído, a continuidade de um andamento paulatino na implementação do plano de foco maior no core das operações, no que eles determinaram como mais lucrativo para a operação há algum tempo atrás. Acho que terceiro trimestre de 2023 foi onde teve maior explicação disso. O vídeo aqui embaixo na descrição. Isso dito, trimestre sem muito a explorar, que nos leva a um do deus rápido, a receita líquida com queda de 2,7% versus o trimestre anterior, 1,1% de crescimento, basicamente estável, né? Verso o mesmo período do ano passado. Como explicado anteriormente, ainda patinando pelo processo de reestruturação e consumo retraído, a recorrência das receitas em 98,2% ou aumento versus o trimestre anterior. Abrindo justamente o MRR, as receitas recorrentes, a gente vê claramente a substituição do non-core para o core, do que não é foco nosso para o que é foco nosso, que justamente atrapalha, quando eu penso consolidado, o crescimento da receita no curto prazo. À medida que eu vou crescendo na parte que eu quero, eu vou me desfazendo da parte que eu não quero, como consolidado eu acabo tendo maior dificuldade para manter um crescimento mais agressivo. Isso aí, mais do que natural. A abertura das business units, das unidades de negócio, pela primeira vez na tela, mostra ainda a baixa relevância, o que me chama a atenção, da execução do varejo, a parte de execução do varejo, que é recente, foi criada recentemente, com margem baixa pela falta de escala, justamente pela falta de tamanho, então tem uma baixa diluição do custo fixo para a manutenção da área, forte potencial de contribuição com a evolução dessas unidades de negócios, contratando melhoria da margem futura para a operação consolidada como um todo. A última abertura aqui da receita líquida, para dar um pouquinho mais de cor, para o pause na tela, aí a gente vê a contínua redução da contribuição do internacional para o resultado, e aí o gráfico de pizza da participação de cada uma das áreas, com a evolução de cada uma das unidades de negócio. Restante do resultado fraco, na tela, para o pause, não vejo sentido aqui em passar conta a conta, a gente tem queda da linha BIT, da margem abaixo, queda no lucro líquido e por aí vai. Então nada que chame a atenção, a gente vai entrar na abertura aqui daqui a pouco da gestão de caixa, mas tirando isso não vejo por que ficar aprofundando aqui no ponto a ponto. O foco aqui é na evolução da focalização da operação no core. A dinâmica de SG&A, de despesas gerais, vendas administrativas, EPID, pesquisa e desenvolvimento, na tela para fechar o operacional financeiro, ainda em processo de estruturação dos novos moldes operacionais, a base de custo fixo sem grande expectativa de aumento com a evolução da operação, então deve se manter consideramente estável com a evolução da operação, o que faz com que todo ganho, com algum ganho de tamanho, ganho de proporção da operação, ganho de volume operacional aqui, vá direto para a margem. Então assim que a gente tiver algum nível de evolução contínua no crescimento da operação, a gente deve ter uma evolução agressiva nas margens da operação. Menor volatilidade trimestre a trimestre, especialmente com grande parte, absolutamente grande parte das receitas recorrentes, a gente deve ter com o crescimento da evolução da operação, a gente deve ter justamente aquele ganho sendo distribuído diretamente nas margens. O fluxo de caixa, agora sim, negativo, fortemente causado ali pelo CAPEX, pelo Capital Expansure, pelos investimentos no trimestre. Na tela a gente tem a abertura da ponte, a posição de caixa ainda muito robusta, de caixa líquida, garantindo justamente a capacidade da execução continuada do plano de foco no core, então sem nada que ameace a sobrevivência da operação. Isso dito, reestruturação a longo prazo da maturação, como dito anteriormente, a gestão com plano definido, a primeira onda agora em CPD, em Consumer Package Goods no Brasil, foi divulgado isso no terceiro trimestre de 2023, o que deve racionalizar a operação gerando o ganho no operacional financeiro, à medida que passa o tempo, ainda tem bastante substituição de receita ali, está abrindo caminho para crescimento com mais foco, processo não linear, mas eu vejo com a dinâmica como positivo. A minha posição está aqui do lado, está 3,3 emburrifada da Warren, 2,26 triplicada a posição, 1,71 é o aumento de 2 terços da posição, 1,32 aumenta de 37% da posição, isso daí a posição total na anterior, e 1,12 é o aumento de 29% da posição. A operação com longo prazo muito positivo, apelo apontado lá na análise do IPO, com relação ao algoritmo, machine learning e vínculo com supply chain, com cadeia de subimento, agora com mais foco sendo implementado, não vejo qualquer racional para a precificação, especialmente com a inflexão do macro, a gente deve ver algum nível de resposta e paulatina de consumo afetando aqui, a gente não vejo também o ativo saindo tão cedo do portfólio, uma vez que a gente está passando por um processo de reestruturação, que justamente alonga a tese, que a gente está acompanhando ponto a ponto, ainda entregando resultado muito pífio, mas com uma dinâmica a médio e longo prazo, bem positiva e a precificação do ativo descasada. Será reduzido o preço médio sempre que possível, conforme dito nas últimas análises, e feito progressivamente, dependendo justamente da custo de oportunidade e precificação do ativo. Nesse momento aqui, muito mais uma questão de preço deprimido, versus a entrega ok e com um horizonte forte de melhoria. E dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só vai lá falar comigo, não traga a pessoa amada, mas eu estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!